Voltei! E logo agora que saíram os resultados do ENEM 2020, se você tá vendo esse vídeo, você já pode conferir a sua nota na página do participante. Eu sei que foram longos dois meses de espera, antecipação, ansiedade, mas finalmente saiu a sua nota do ENEM 2020, e eu sinto que é muito importante ter uma conversa junto com isso sobre tudo que você precisa saber, porque eu sinto que a gente é muito preparado para a prova, mas não para o momento depois da prova. Quando saem os resultados, a gente tem que usar aquela nota de alguma forma para entrar na universidade. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Felpi, e eu queria agradecer primeiramente pelos 400 mil inscritos aqui no canal. Tô muito feliz, nunca imaginaria que dois anos para cá chegaria num número tão grande de pessoas. Espero que a gente possa continuar crescendo e continuar se ajudando, não só eu ajudando vocês, mas vocês também sempre contribuem muito em cada vídeo aqui nos comentários, espero que a gente continue criando esse senso de comunidade. E queria também agradecer um novo parceiro aqui do canal, que tá me ajudando muito aqui a continuar produzindo conteúdo, que é a Let's Code. Eu sei que tem bastante gente aqui que tem interesse em programação, porque é a minha área de estudo, mas também talvez tenha muita gente que nunca parou para pensar em quão importante é aprender programação, independentemente da faculdade ou do curso que você faz. Programação é uma habilidade cada vez mais valorizada e requisitada pelo mercado de trabalho, então você ter isso no seu repertório é muito vantajoso em qualquer área de atuação. Eu sempre costumo dizer que vale a pena investir em aprender programação, e diferentemente de qualquer outra escola de programação, na Let's Code você vai aprender de verdade a programar. Tem cursos para todos os gostos, todas as necessidades, tanto cursos de curta duração, focados em uma linguagem de programação, quanto cursos de longa duração, de 14 a 18 meses, realmente mini faculdades para você aprender programação de verdade. Então aproveita para conhecer um pouquinho mais o trabalho deles aqui na descrição, vou deixar o link, e vai lá no meu Instagram que a gente vai continuar falando sobre isso também por lá. Mas sem mais delongas, vamos para as notas do Enem. Tem quatro grandes coisas que eu senti muita falta na época que eu recebi os resultados também, e que eu sinto que é muito importante ressaltar. Vou deixar aqui na barra também do vídeo, você vai conseguir ver a divisão dessas quatro coisas, mas vamos direto para a primeira, que é nunca comparar a sua nota em uma área com a sua nota de outra área, porque elas não são equivalentes. Por exemplo, putz, eu tirei 800 numa área, fui super bem, mas na outra eu tirei 500, 600, fui super mal. Não é verdade porque elas não são equivalentes, nem todas as áreas vão até mil como máximo. Vou explicar. Redação vai até mil, realmente você pode tirar de zero a mil. Matemática vai quase até mil todo ano, chega lá em 990, 980, então sim, vai até mil, vamos dizer. Mas as outras três áreas do Enem, natureza, linguagens e humanas, nunca vão até mil. Elas nunca passam ali de 800 de nota máxima. Por exemplo, em 2019, a nota máxima de ciência da natureza foi 860. Se você tirou 700, 600, não é 700, 600 de mil, é de 860, o que é muito melhor do que você tá imaginando. A nota máxima de humanas também foi 835, então não vai até mil. A pessoa que gabaritou, que tirou tudo certo, tirou 835. É diferente, é confuso, tudo é estranho. Mas só pra você saber, não é 700 de mil, é 700 de 835. E a nota máxima de linguagens no último Enem foi também 801. Então se você tirou 600, não é de mil, é de 800. Isso faz muita diferença na sua interpretação, pra você não ficar decepcionado porque o número é baixo. A pessoa que gabaritou linguagens tirou 801. Essa é a nota máxima que você tem que comparar a sua nota. A segunda coisa é não compara a sua nota desse ano com a de outros anos. Esse ano, especificamente, ano de pandemia, com tudo que aconteceu, foi muito difícil de estudar e muito difícil de realizar a prova de máscara, com todas as condições que tinha, toda a confusão que aconteceu com as salas. Tudo isso causou muito impacto no psicológico de todo mundo. A minha opinião pessoal é que as notas de todo mundo caíram e que as notas de corte desse ano vão ser mais baixas, vão cair também. Minha opinião pessoal, mas eu tenho bastante confiança que isso vai acontecer, até porque o tema de redação também não favoreceu. Foi um tema que deixou bem difícil com aquela palavra estigma. Muita gente não entendeu, muita gente foi mal por causa disso também. Mas calma, justamente por isso é o que eu acredito, as notas de corte vão cair. E não compara com as de outros anos, porque esse ano foi excepcional e pra muita gente foi muito difícil continuar estudando e continuar aprendendo. Então pode ficar tranquilo que não é só você, você não tá sozinho e isso vai ter um impacto também nas notas de corte lá pra frente. A terceira coisa é o que fazer agora com essa nota. Eu estudei tanto pra essa prova, me preparei tanto, mas agora como que eu uso ela pra realmente entrar na universidade? E eu também não sabia de nada disso, eu tava perdidaço. E eu vim explicar aqui então quais são as oportunidades que o ENEM te abre com essa nota que você acabou de receber. Com a nota do ENEM você pode entrar numa universidade pública usando o SISU. O SISU é um processo que acontece duas vezes por ano, e a primeira edição vai acontecer agora, logo depois do resultado. Dia 6 ao dia 9 de abril vai ser o período de inscrição do SISU. Resultado sai no dia 13 de abril. Você pode usar a sua nota do ENEM 2020, desde que você não tenha zerado a redação e não tenha sido treineiro. Você vai aplicar a sua nota para algumas universidades públicas e ver em qual você vai conseguir entrar. Mas pra frente a gente fala um pouco mais sobre esses processos. Você também pode usar a sua nota do ENEM para garantir bolsa de estudo ou financiamento estudantil em universidades particulares, usando ou o FIES ou o ProUni. O FIES e o ProUni já tiveram as suas primeiras edições em janeiro, utilizando outras notas anteriores do ENEM, mas como esse ano foi excepcional, vão ter três edições de cada um deles ao longo desse ano. Então já teve uma em janeiro, mas vai ter mais uma edição do FIES e ProUni em abril e depois mais uma no segundo semestre. Tem bastante chance para você usar aí a sua nota do FIES e ProUni depois do ENEM 2020. E ainda vão sair as datas oficiais, não tem datas definidas ainda. Você também pode usar a nota do ENEM para entrar numa universidade privada sem fazer mais vestibular ou outras provas. Universidades aqui dentro do Brasil aceitam o ENEM como seu vestibular, mas também universidades fora do país, principalmente em Portugal, mas também Estados Unidos, Canadá, outros países que também aceitam. Vale muito a pena procurar essas oportunidades, porque assim, você já fez a prova, então por que não tentar, entrar? Por que não jogar sua nota ali para você ver se você consegue entrar? É uma boa! E por último, você também pode usar sua nota do ENEM em concursos públicos aqui no Brasil. Você pode sim usar sua nota em alguns concursos públicos como a primeira etapa do processo sedutivo. Assim você não precisa fazer mais prova nenhuma. Então tem várias, várias, várias opções de usar sua nota do ENEM para entrar em universidades públicas, privadas, brasileiras, no exterior, tudo o que você imaginar. É muito legal, legal, realmente. Só precisa saber onde usar e como usar. Por isso aqui no canal vão ter vários vídeos ainda indo a fundo no Sisu, para a Uni, Fies, como funciona, onde usar. Então fica ligado aqui, já se inscreve para não perder nenhum vídeo que vai sair. A última coisa que eu gostaria que tivessem me dito, mas tem que ter muito cuidado, eu vou explicar o porquê, é você usar simuladores e usar notas de corte de anos anteriores para entender aonde você vai ter mais chance de entrar, aonde tem mais chance de você conseguir entrar com a sua nota. É claro que isso não é definitivo, todo ano as notas de corte mudam, todo ano os simuladores têm alguns erros, porque tudo vai variando ao longo dos anos. Então, por isso mesmo, toma cuidado, isso é uma base para entender aonde a sua nota te deixa, te coloca ali para entrar nas universidades, no curso que você quer. Última coisa, mas aqui já é uma coisa mais informal, realmente, lembre de ser gentil com quem também fez a prova, com seu amigo ou sua amiga que também fez a prova, nem todo mundo está confortável para discutir a sua nota, para comparar notas, nem todo mundo está bem agora, e tudo bem, cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu tempo, mas só lembra de tomar cuidado com essas perguntas, com essas conversas pela situação do mundo, mas também a situação da prova, do futuro das pessoas, essa prova é uma coisa muito importante para todo mundo. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou voltar agora falando sobre Sisu, processos seletivos, como usar sua nota, fiquem ligados, e lembra de deixar aqui o seu comentário sobre o que você está sentindo, o que você está pensando, pode desabafar aqui, eu vou estar aqui para te ouvir, e todo mundo também, lembrem de serem respeitosos aqui embaixo, mas eu sei que vocês são. Um beijo, muito obrigado, e até a próxima! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.